Olá, ouvintes! Eu sou a Yanara. E eu sou a Gabi. E bem-vindos ao Neuropapo. Hoje, vamos explorar o fascinante mundo do sistema nervoso e ver como essa área vai muito além do vestibular. Vamos ouvir de um estudante de graduação e de um professor sobre o impacto e as possibilidades na área da neurociência. Fiquem com a gente! Bom, o estudo do sistema nervoso é fundamental porque é a base de como interagimos com o mundo. E os avanços nessa área têm levado a descobertas importantes, como novos tratamentos para doenças neurológicas e a melhor compreensão de funções cognitivas. Esses avanços têm um impacto direto na qualidade de vida das pessoas. E para entender melhor como é começar uma carreira na neurociência, convidamos o aluno Breno Braga, estudante de ciências biológicas na Unicamp, envolvido em iniciação científica na área. Olá, Breno! O que te motivou a estudar neurociência? O que me motivou a estudar neurociência, estudar o cérebro, a consciência, eu acho que isso é algo muito nosso, algo que a gente tem no dia a dia, mas não reflete sobre. É importante a gente pensar nisso e o que me motivou foi ver que o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente sente, e tudo relacionado ao que a neurociência se estende não é algo mágico, assim que tudo volta para a biologia com a luz evolutiva que ela possui, com uma luz microscópica de fenômenos celulares que ocorrem, e para entender isso, para mim, é fundamental. E qual é a sua experiência até agora? Qual o seu projeto? Então, a minha experiência é muito voltada em neurobiologia molecular. A gente estuda especialmente o transtorno do espectro autista, o TEIA. No meu caso, a gente estuda uma síndrome dentro do transtorno, que é a síndrome de Pete Hopkins, em que há um gene, que é o TCF4, e esse gene está mutado em todos os pacientes que possuem essa síndrome. A gente observa que nessa síndrome há diversos transtornos, distúrbios de fala, distúrbios motores, cognitivos, e a nossa ideia é entender tudo isso do ponto de vista molecular, isso é a relação com o gene mutado, o TCF4, e poder em breve expandir para as outras síndromes do transtorno. O meu projeto em si é voltado para entender um pouco sobre como a gente observa esse gene mutado, como é que a gente pode diminuir a expressão dele, usando uma técnica de RNAs, que a gente possa observar depois moléculas e fatores de migração, e ver como elas estão expressas nos neurônios derivados de pacientes, da Pete Hopkins. E também, algo que eu acho muito interessante, que isso vem crescendo muito mais, é o uso de organóides cerebrais, e no nosso caso são organóides corticais. Os organóides, para quem não sabe, a gente brinca que eles são minicérebros, mas eles são um método de cultivo 3D, que você pega as células, desdiferencia elas, e cultiva elas de modo que elas se assemelhem ao órgão original, em forma 3D mesmo, formando lúmen, formando diversos tipos celulares, para poder estar mais próximo do que a gente observa na realidade. E isso vem crescendo muito na área, eu acho bem interessante. Qual conselho você daria para quem está pensando em seguir essa área? Eu acho que uma dica para quem está bem no básico, está bem no início, e tem muito tempo, tem muita chance de seguir esse caminho, eu acho que é saber filtrar o que é verdade ou não, voltar da neurociência, porque hoje em dia tem muito charlatão que quer contar, e quer usar o cérebro, ou quer usar princípios da neurociência, para poder explicar coisas que não são verdade, para vender o próprio peixe, em especial os coaches fazem muito isso, e usam falácias, então eu acho que é você aprender a filtrar o que você ouve, saber ir atrás de fontes confiáveis, como livros didáticos, artigos de pesquisa, para poder saber o que você está procurando ou não, ter referência, e acho que ter persistência, eu acho que a coisa, apesar de ser cansativa, eu acho que vale muito a pena, eu acho que isso gera um poder muito grande em você saber como que o seu cérebro funciona, como que o seu sistema nervoso funciona. Agora, ouviremos o professor André Vieira, um experiente docente pesquisador na neurociência. Olá, professor! Você pode nos dizer, como você começou na neurociência, e o que te inspirou? Ah, legal. Na verdade, eu fiz graduação aqui em ciências biológicas, e aí eu escolhi o curso de ciências biológicas, já interessado em neurofisiologia. Então, até na verdade, na época de escolher um curso de graduação, eu estava na dúvida entre fazer biologia, ou alguma coisa da área médica. É da saúde, assim. Mas, na biologia, eu tinha a vantagem de ver biologia como uma forma mais ampla, genética, a parte biologia molecular também. Então, eu estava indo para a biologia, ainda mais prática, a medicina é mais complicada. E aí, foi o começo dessa minha jornada, assim, na neurociência. Foi fazer a graduação aqui, e aí, na graduação, eu tive contato com os professores que trabalhavam com neurofisiologia, com neurociência, na época. Dois professores aqui do departamento, o professor Elenice Ferrar, onde eu fiz a iniciação científica durante a graduação, e o professor Francisco Langoni. Então, daí, também fiz a iniciação no laboratório dele, e depois fui fazer a pós-graduação com ele. Os dois já faleceram, já eles estão no departamento mais. Mas eu comecei com eles. E aí, no mestrado, aí fiz o lado mais acadêmico, aí fiz o mestrado com fatores neurotróficos, com o professor Francisco Langoni, que são as moléculas que sinalizam para crescimento de neurônios, para sinalização de manutenção das células, especialmente durante o desenvolvimento, mas que também existem no organismo adulto, também, os fatores neurotróficos. E depois, no doutorado, eu fui trabalhar com o professor Carlos Parado, que é aqui também do departamento, que trabalha com dor, com a parte de mecanismos moleculares associados à inflamação e à dor, em modelos animais. Segui essa área mais sensorial. E depois, no pós-doc, eu acabei trabalhando com o modelo de animais de epilepsia, lá na faculdade de ciências médicas, aqui é a FCM aqui do Unicam, com a professora Isian, e aí depois eu vim para cá, começar um grupo de pesquisa aqui. Então, foi mais ou menos, em resumo, o caminho que eu fiz. E quais são alguns avanços recentes na sua área de pesquisa? Essa área de neurociência é muito dinâmica. Eu acho que tem muitas frentes em que avança bastante o conhecimento. Mas eu acho que se for pensar, sei lá, talvez de áreas em que tem um avanço muito rápido e muito interessante, na parte de tecnologia para registrar a atividade elétrica dos neurônios, isso mudou muito rápido nos últimos anos, em termos de ter equipamentos menores, e que conseguem registrar em uma escala bastante grande, de, sei lá, registrar milhares de células ao mesmo tempo. Isso eu acho que é uma área super interessante, porque bem que o que o sistema nervoso faz é que os neurônios geram atividade elétrica. A computação do cérebro acontece assim, né? E aí, isso é uma área que está muito dinâmica, está mudando muito rápido, eu acho que é uma área super legal. Outra coisa é que acaba que os avanços em biologia molecular, em ferramentas que são usadas em biologia molecular, como, sei lá, animais transgênicos, sequenciamento em larga escala, proteômica, também mudaram muito, avançaram muito rápido, e elas são aplicáveis a várias áreas, na verdade, inclusive, muita coisa como o sonário de câncer, mas, como os neurônios são células, e eles têm uma maquinaria molecular complexa, também acaba sendo uma possibilidade de explorar e entender como é que esse sistema funciona. Então, essa parte de entender a maquinaria molecular é a parte de entender a atividade elétrica das células neuronais, são duas áreas que avançaram bastante. Talvez uma terceira ponto, é que a análise do comportamento, agora a gente tem ferramenta para análise de vídeo, meio que automatizada. Então, a inteligência artificial está mudando muito, várias aplicações em computação, e uma delas é essa de analisar vídeo, de filmar, por exemplo, um animal e o comportamento dele, e conseguir extrair bastante informação desse tipo de análise. Coisa que antes era muito manual, muito mais trabalhoso, agora explodiu a quantidade de ferramentas que tem para fazer isso. E que conselhos você daria para um estudante interessado na neurociência? Olha, um conselho já de cara, é ficar de olho nas Olimpíadas de Neurociência, porque tem uma Olimpíada de Neurociência, ela acontece todo ano, e eu acho que é o pessoal do Rio de Janeiro que organiza, mas aqui em Campinas mesmo, teve já escolas que participaram da Olimpíada de Neurociência, então isso é uma coisa bem legal, porque dá um contato com a área, com bastante gente interessada também. A outra coisa é a Unicamp de Portas Abertas, que é a oportunidade de vir conhecer a Unicamp como um todo, até o laboratório particularmente a gente não participou, mas dá para conhecer como é que é o ambiente acadêmico, as várias áreas que tem aqui no Unicamp, e ficar de olho na, assim, acho que também o que sai de novidade, o que sai na mídia de divulgação científica relacionada à neurociência. Acho que são os caminhos para quem já tem interesse, ficar mais por dentro ainda, e de repente traçar esse caminho, em termos também, assim, de que qualquer, todo mundo na área da saúde acaba estudando neurofisiologia de alguma forma. Então, acho que o início, meio que até quase vários cursos são possíveis de acabar indo trabalhar nessa área. Tanto a biologia, quanto a farmácia, quanto a enfermagem, a medicina, a educação física, todo mundo tem um pouco de sistema nervoso, né? Então, aí também é um caminho para as pessoas que têm interesse conseguirem, sei lá, né, investigar, seguir nessa caminho. E muito obrigada por nos acompanharem hoje. Como vimos, o estudo do sistema nervoso oferece muitas oportunidades e pode ter um grande impacto na vida das pessoas. Esperamos que você se sinta inspirado a explorar nessa área mais a fundo. Gostaríamos de agradecer imensamente nossos convidados e fiquem ligados para mais episódios. Até a próxima! Gostaríamos de agradecer imensamente